E VOCÊ QUER CONSEGUIR A NOVA SKIN DO BRAWSTARS TRANQUILÃO NA FAIXA SE LIGA SÓ QUE EU VOU FALAR PRA VOCÊ COMO VOCÊ VAI CONSEGUIR OK E AÍ CLASHERS, BELEZA? BRUNO CLASH NA ARIA, MAIS UM VÍDEO PRA VOCÊS E É O SEGUINTE, JÁ ESTAMOS AQUI DENTRO DA MINHA CONTA PRINCIPAL BRUNO CLASH YT E HOJE NÓS VAMOS AÍ CONSEGUIR FINALMENTE A SKIN MAIS TOP DO JOGO MANO, UMA DAS MAIS TOP DO JOGO, MANO A SKIN DA PENE ORIELHUDA, MANO É O SEGUINTE, RAPASIADA, COMO VOCÊS SABEM JÁ TÁ DISPONÍVEL A SKIN DA PENE ORIELHUDA E ELA TÁ NA LOJA POR 59 A SKIN 59 A PENE ORIELHUDA É MINHA, RAPASIADA E ENTÃO, EU VOU COMPRAR, VOU TESTAR ELA E VOU FALAR PRA VOCÊS COMO VOCÊS VÃO CONSEGUIR ELA DE GRAÇA NA FAIXA, TRANQUILÃO BOLÊ, BELEZA, VAMO LÁ ENTÃO VAMOS AQUI PRIMEIRAMENTE COMPRAR JÁ ELA VAMO LÁ, 50, OLHA QUE TOP BOM, VOU TIRAR AQUELE, AQUELE PRINT FACILMENTE E AQUI AGORA VAMOS COMPRAR AQUI 59, JÁ FOI PENE ORIELHUDA, MANO PENE ORIELHUDA AQUI PRA GENTE TOP DEMAIS, BORA LÁ, CONSEGUIMOS A PENE ORIELHUDA VAMOS PEGAR GRÁTIS AQUI MAIS UM BAUZITO DE LEVE BELEZA, TEM 25, OLHA, OLHA LILHA MAS 4 GEMINHAS EU CONSEGUIR PEGAR ALE AQUELE 1000, DUPLICADOR DE FICHAS DE 1000 FICHAS ALI, OLHA EU VOU PEGAR ALE, ALGUM MOMENTO VOU PEGAR DEIXA EU SÓ VIR UMA COISA AQUI É ISSO MESMO, BORA LÁ ENTÃO VAMOS FAZER O SEGUINTE, MANOS VAMOS TESTAR AÍ O NOVO BRAWLER A NOVO, NOVO BRAWLER NOVA, NOVA, NOVA SKIN A PENE, A PENE ORIELHUDA PENE ORIELHUDA, OLHA A PENE ORIELHUDA ESTÁ ALI E VAMOS TESTAR ALE AÍ NO COMBATES NO COMBATES PRA VER COMO ELA VAI SE SAIR ENTÃO, DURANTE O COMBATE EU VOU FALAR PARA VOCÊS TAMBÉM COMO VOCÊS PODEM CONSEGUIR GANHAR A PENE ORIELHUDA NA FAIXA HOJE AINDA BOLA LÁ ENTÃO, PARTE O COMBATE BOLA LÁ COMBATE ENTÃO VAMOS PARA CIMA VAMOS VER SE A GENTE CONSEGUE SE DAR BEM NESSA COM ESSA SKIN NOVA A ORIELHUDA A ORIELHUDA O dano dela ficou muito top TAMBÉM NÉ MANO, MEU DEUS MANO FICOU BACANA, GOSTEI, GOSTEI VAMOS LÁ ENTÃO, VAMOS DE OLHO JÁ TEMOS ALI O DANOZINHA POU, POU É, VAMOS FICAR LIGEIRO AQUI, PORQUE A QUALQUER MOMENTO PODE DAR BOM OU PODE DAR RUIM ENTÃO, TEM QUE FICAR DE OLHO TEM QUE FICAR DE OLHO BOA, MATEI, 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 MATEI BOA, MARAVILHA VAMOS PEGAR AQUI ESSAS TRÊS VAMOS FICAR LIGEIRO VAMOS FICAR LIGEIRO AQUI PRA VER O QUE TEM AQUI SEU VER O QUE TEM ALI NÃO TEM NADA AQUI NÃO NÃO, NÃO TEM NADA AQUI EU QUERO SABER SE TEM ALI, OPA BORA, BORA, BORA VAMOS LÁ, VAMOS TENTAR DAR DANO ALI VAMOS VER O QUE PRECISA FAZER ALI, VAMOS TOU OLÁ, OLÁ O DANO, OLÁ O DANO NOSSA, O DANO NOSSA, MANO DO CÉU BOA, 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 MANO TORRETINHA MATOU ALI, MANO A TORRETA SALVOU NÓS ALI MUITO BEM, TORRETEIRA BOA, MULHECES BOA, TORRETINHA BOA, TORRETINHA TOP DEMÁS JÁ TOU COM A TORRETA DE NOVO E VAMOS FICAR LIGADO ALI O QUE APARESCE AGORA TEMOS SEIS PERSONAGENS AINDA NA TELA AI PRA VOCÊS BORA FICAR LIGEIRO POR ENQUANTO NADA AQUI OPA, TEM ALI, Ó TEM ALI UM UM PEQUENO CORVO VAMOS FICAR LIGEIRO VAMOS FICAR LIGEIRO VAMOS LÁ, VAMOS LÁ BOA Ó, tem dois ali em cima Tem alguém aqui embaixo Acho que ele tá batendo Boa Já coloquei aqui a torreta de novo Pra proteger nós de novo VAMOS LÁ VAMOS TENTAR DAR O DANO FUGIU BOA, BOA BOA Tá dando dano lá em cima MARAVILHA Tá bom, por enquanto tá bom Por enquanto tá bom Bateu ali, ó, ó Ó, tem ali, tem ali também Boa Boa, mano Matamos a Shelly ali, ó Só na torreteira, mano Só na torreteira Vou colocar outra torreta aqui Boa VAMOS FICAR LIGEIRO aqui, ó VAMOS FICAR LIGEIRO aqui Boa Boa, boa, boa Matamos, matamos tudo Matamos tudo, mano Matamos tudo Nossa, tem que ficar ligeiro Ah, mano FICAMOS EM SEGUNDO, mano Com a coelhinha Mas tá ótimo Tá bom demais, mano Tá bom demais Bora mais uma, então Agora em outro modo Vamos lá, então Pink Gema Agora é a hora Vamos pra cima Temos um time aí Eu gostei do time Gostei do time Vamos pra lá Vamos lá, vamos ver se a gente consegue ali Dar dano É, vamos pra cima, né Vamos ver o que vai pegar ali Nossa, mano O Poco é absurdo, né O que ele tá dando de dano agora O Poco tá dando um dano Que, mano, é absurdo agora Agora Eu e o Crow vai ser Eu e o Brock vai ser treta ali Contra o Contra o nosso queridíssimo ali Nossa, mas Bati muito ali Ai, vou morrer Vou morrer, sabia Mano, o Boa tá absurdo de forte, mano Tá muito forte Tem que ficar ligado com ele Ó, o meu Poco conseguiu pegar o Boa Isso foi muito bom Vamos ficar ligado Vamos ficar ligado Boa, bateu o dano ali Bateu mais um dano Ai, ai, ai Boa Nossa, nossa Boa, mano Pegamos ali Pegamos ali as duas Pegamos as duas Deixa eu pegar aqui Batemos ali Batemos no dano ali Ai, ai, ai Não Nossa, mano Nossa Matei Matei o Boa Matei o Boa Matei o Boa Boa Ai, 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 ai Tem que dar dano ali Tem que dar dano ali Tem que dar dano ali Porque o bicho vai pegar Nossa, mano Nossa Pegou, pegou É, vai dar ruim ali Porque eu tenho o que fazer, né Ai, mano Consegui destruir ela Pelo menos Curou ali Mas curou só o amigo Não conseguiu me curar também, não Bora lá Deu dano Dei dano ali Dei dano ali Opa, opa, opa Ai, mano O Boa me matou Pega tudo, Brock Ai, pegava mais uma, mano Faltou mais uma Mas tá bom Tá bom Pelo menos pegou ali Boa, boa Nossa Top, top Ai, ai, ai Top Boa, mano Boa, boa Vamos lá Vamos tentar acabar com ele ali Nossa, mano do céu Escapamos por pouquinho, hein Escapamos por pouquinho Ai, pegou eu ali Pega Nossa, o Brock foge O Brock foge com menos Mano, o cara não tem nem vida Pra respirar Ele froge, mano Meu Deus Matamos ali um Vamos matar o outro aqui Boa, levamos, mano Meu Deus do céu Que desesperador, mano Não jogue sozinho com aleatório Dá desespero, mano Mas é isso, galera Muito obrigado a todo mundo Que acompanhou aqui Não esqueça de sair do vídeo Sem se inscrever aqui Deixar seu like Agradeço muito E não esqueçam, mano Temos live no Facebook Todos os dias E ó Com um gift card Então é isso O link tá aqui na descrição Mano Não vacila Vai pra lá Já depois Curte a página Pra poder ganhar Os gift cards Beleza? Tamo junto, galera Muito obrigado a todos É nóis Valeu Fui Falou Falou